que tal amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal galera hoje vou trazer uma dica muito boa para vocês que acontece em alguns lugares do mundo por exemplo estados unidos tem empresas como 7-eleven como virision que patrocina no jogo olha só e desta vez a empresa virision ela está dando nos códigos promocionais e com esses códigos se você coloca no jogo você ganha alguns itens interessantes e totalmente gratuitos então neste vídeo vou mostrar como conseguir esse código e como rescatar dentro do jogo olha só galera lembrando todos os links que vou falar aqui vão estar no primeiro comentário aqui do vídeo então olha só primeiro vocês tem que baixar um vpn que você vai lá na play store baixa não custa nada galera olha só igual que estou fazendo aqui neste momento e o link igualmente vai estar no primeiro comentário depois que você abre olha só está aqui baixando está instalando você não precisa ter ruído no celular e seu jogo também igualmente pode ser o jogo original do jogo olha só quando ele abre vai ver isto você simplesmente clica em continuar wish a dich vocês não pagam nada olha eu não vou pagar nada aqui vou cancelar aqui e vou dar aqui continuar free e aqui quando abrir o jogo quando abrir o este vpn você clica em seleccionar o servidor olha só que vai ser um monte de países você vai lá no fundo e vai escolher estados unidos depois que faz isso clica para conectar no meu celular sai uma propaganda normal espera que ela termina e ela passe clica no x para fechar ela e pronto já está conectada que você vai fazer seguinte você vai no outro link que eu deixe lá que o link do site de deste vídeo e olha só vai clicar que acontece aqui é onde está o pulo do gato galera não todas as vezes esse site está disponível não sei se esquece truque de eles ou se esquece muita gente querendo entrar que faz caer o site então normalmente vai aparecer este erro aqui que vai sair camping sinófone sei lá que significa que o site você praticamente está fora do bar se acontece isso com você não fique preocupado simplesmente eu te recomendo uma hora depois você tentar de novo que posiblemente já estará disponível olha só quando você consiga entrar vai aparecer esta página aqui que é a página de virisio que já mostra os itens e aqui ele vai te pedir alguns dados seus você pode colocar qualquer coisa não precisa ser seu nome verdadeiro eu acho que eu recomendo vocês nunca utilizar seu nome verdadeiro o que eu fiz aqui eu coloquei do Michael como vocês vão ver aí simplesmente assim e ele foi ele depois ele pide seu e-mail você coloque de lógico da conta que você quer este código eu coloque da minha principal e embaixo ele te fala seu celular o que eu fiz aqui eu coloquei meu celular mas ele não começou mas ele não começou e ideológico pois tem que aceitar as condições dele no começo ele começou a dar erros então olha só vocês vão ver aqui que eu vou clicar em olha deu um erro eu que fiz então eu coloquei o celular e coloquei começando com mais 55 que queria ser como número internacional aqui do Brasil como se o dígito internacional do Brasil vocês vão ver aqui eu fiz isso e depois ele falou que o número do telefone do celular estava muito longo então eu fui lá apaguei mais dois dígitos do meu celular e ele foi porque acontece isso não tenho nem ideia mas tudo bem o importante foi que ele foi vocês vão ver aqui eu verifiquei quando o código já vai ele vai ser uma mensagem que em agradecimentos que o check-on foi bem feito aqui que você faz você daqui já fez todo o seu trabalho você vai vir aqui vai abrir seu jogo pokémon go como já falei pode ser o jogo original galera não precisa ser o pd charro outro ou hipogo algumas pessoas jogando hipogo não eu aqui vou mostrar para vocês que eu abro jogo pokémon go original olha só e isso é importante galera vocês abram o jogo ainda com o bpn funcionando eu não fechei ainda o bpn vocês vão ver aqui clicamos em ok beleza olha só de boa e aqui vocês vão ir na loja e vão lá embaixo da loja olha só embaixo vocês vão ver que fala promoções e fala como um espaço para você colocar o código promocionado aqui é de lógico vocês vão no gmail que vocês colocaram lá no site e vocês vão ver que ele enviou um correio esse esse em essa carta que eles enviam eles enviam um código simplesmente você clica copia e cola lá no jogo e é GG galera só isso você precisa fazer olha só e clica em rescatar e vocês vão ver agora olha não dá lógico muita coisa mas olha só dá algumas pokebolas dá um Luke e GG dá 2 passes premium de rei olha só eita lembrando que está vindo GoiFest eita e dá também se mais me equivoco e um como se chama e um incienso olha só e lembrando que de graça então galera olha só fica aí a dica se você quiser tudo o que você precisa está aqui no primeiro comentário fixado então olha só galera eita né essa foi a dica de hoje espero tenha ajudado vocês espero vocês consiga lembrando galera que se vocês entram no Saishi e ele está bloqueado como meio caído uma hora depois vocês continuam tentando que em algum momento vocês conseguem e olha os itens dos passes de rei e gratuitos um incienso um Luke e Egg e algumas pokebolas sei não mais na minha opinião compensa e gratis compensa né lembrando que vamos fazer alguns sorteios do GoiFest está chegando o GoiFest então se você quiser participar não esqueça de me seguir no meu Instagram porque é por lá para quem me segue que vamos fazer os sorteos aqui na live que vamos fazer durante esta semana então eita galera me sigan lá se querem participar e já sabe se você gostou do vídeo deixa um like e compartilha com seus amigos e se ainda não está inscrito no canal opa se inscreva e ativa o sininho da notificações fui para o sininho do vídeo Obrigado.